Como é no céu, deixa o céu descer Esse é o coração, vamos dizer juntos para nós Pai nosso, no céu, santo é teu nome Teu reino, buscamos, tua vontade seja feia Na terra, como é no céu, deixa o céu descer Na terra, como é no céu, deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer